Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem é novo e é a primeira vez aqui no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sino para receber notificações de novos vídeos, tá? Também segue o canal nas suas redes sociais, eu vou deixar o link de todas na descrição desse vídeo, tá bom? Bom pessoal, hoje o vídeo é para fazer primeiras impressões sobre esse tablet que a Gearbest enviou para análise. Esse tablet é da marca Onda e não é a primeira vez que eu tenho um tablet dessa marca aqui no canal, tem outros vídeos de outro tablet aqui no canal dessa marca. É da marca Onda, é o modelo V80, ele foi enviado pela Gearbest para análise, tá? Então a Gearbest enviou, eu não comprei e eu vou dar minhas primeiras impressões nesse vídeo sobre esse aparelho. Eu vou começar falando sobre a aparência dele. Por ser um tablet barato de entrada, até que ele tem uma pegada, uma aparência, um acabamento bom, tá? Eu gostei do acabamento dele, aqui atrás o acabamento é em plástico, mas ele dá uma aparência de um bom acabamento, tá? Não é aquela coisa que você olha assim e fala, esse tablet é um tablet barato mesmo pela aparência. Não, ele tem uma aparência boa. Gostei que eles já mandaram com uma película, ele já vem com uma película aqui plástica, né? Aplicada, para ajudar na proteção da tela. Mas ele é um tablet leve, né? Bem leve, gostei da pegada também. E ele também, a tela dele é uma tela de tamanho bom, né? Tem uma tela de 8 polegadas que ajuda, né? E ele é leve, ele tem uma pegada boa, confortável. Você segura ele, você não sente aquele peso, aquele incômodo depois de um tempo. Ele é um tablet bastante leve. E eu gostei a princípio disso. Também gostei da... De que ele vem com expansão para memória, né? Já que ele é um tablet só com 16GB de armazenamento. Ele vem com a entrada para cartão micro SD, que ajuda a expandir a memória dele, tá? Então, da aparência, essa é a primeira impressão que eu tenho por enquanto. Sobre o software dele, vou falar um pouquinho dele. Ele já vem com o Android 7 instalado. É um Android, bem dizer, puro, tá? Ele não tem tantos aplicativos instalados, aqueles bloatware, né? Então, ele facilita isso por ser um Android leve. Já está numa versão mais atualizada. Não a última, né? Mas já vem com o Android 7. E só que ele, até agora, ele não teve nenhuma atualização. Isso me incomodou um pouco, porque eu não sei se a empresa vai... Não vai soltar atualizações, correções, né? Nem que... Não precisa ser atualização da versão do Android, mas... Atualização para correção, algum de bugs na ROM, né? Alguma coisa. Ainda não soltou, isso me incomodou um pouco, tá? E eu gostei também, porque ele vem na língua portuguesa. Ele tem a linguagem portuguesa aqui, então não tem problema nenhum. Você vai conseguir usar normalmente, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o hardware dele, tá? A impressão que eu tenho, as primeiras impressões sobre o hardware, sobre o desempenho desse tablet. Bom, ele... A princípio eu já percebi que ele tem uma GPU fraca, tá? Ele tem a GPU... A GPU dele é a Mali 400. O que é a GPU, para quem não sabe? É a unidade de processamento gráficos. Ela é uma parte do hardware do dispositivo, responsável por desempenho do dispositivo em jogos, em gráficos, em imagem, em vídeos, né? Reprodução de vídeos. Ela que gerencia, ela que dá o desempenho nessas funções do aparelho. E a GPU dele é fraca. O desempenho em jogos, se você não viu ainda, vou deixar no final do vídeo, ou dar uma olhada no canal, o vídeo de teste de desempenho em jogos pesados, lá da Play Store, desse dispositivo. Eu vou deixar para você dar uma olhada e ver que realmente essa GPU não é para rodar jogos pesados. Esse tablet não é um tablet para quem está procurando para jogos, tá? E o consumo de mídias sociais também. O que eu achei, que eu não gostei e achei um ponto fraco, é que ele não tenha disponível para você instalar na Play Store e na Netflix. Então, como eu estava falando, um ponto que eu não gostei foi esse, que não tem na Play Store disponível o Netflix para instalar nele, provavelmente por conta da GPU, como eu disse. Também outro ponto que me incomodou foi que no YouTube, assisti vídeos no YouTube com ele, eu percebi que ele tem um certo delay de áudio quando você coloca o vídeo na máxima resolução permitida no YouTube, tá? Vídeos a 1080, por exemplo, ele tem um delay de áudio e percebi travadas também. Dá uma travada e o áudio fica ruim. Então, nem vídeos no YouTube ele reproduz bem. Eu percebi que ele dá uma travada e tem um certo delay no áudio. E você, em tela cheia, então eu percebi que esse problema é maior. Não sei se isso é um problema de customização da ROM ou se é um problema de hardware mesmo, tá? Mas o que eu percebi foi que os vídeos do YouTube não rodam fluidos, tá? Você tem que reduzir... Não rodam fluido, né? Você tem que reduzir a qualidade dos vídeos para conseguir assistir. Em tela cheia ele trava, dá umas travadas e tem um delay no áudio também. A sincronia com o áudio junto com a imagem do vídeo tem um delay. Tá? O som dele. O som dele é um único alto-falante na parte superior aqui. Mas também é um som fraco. Eu achei um som... A qualidade do som é razoável, mas o volume dele é muito baixo. Dependendo do vídeo, fica baixo para você ouvir. Eu não gostei. Quando você usa com um fone de ouvido na entrada P2, ele funciona bem, normal, sem problemas nenhum. Mas quando você usa com... Usa só com alto-falante externo, ele fica baixo. Não é um aconselho, tá? Agora eu vou falar sobre as câmeras. As câmeras dele... A frontal é de 0.3 megapixels. Bem fraca mesmo. É uma câmera só para fazer videoconferência mesmo. Chamadas no Skype com vídeo. E olha lá. Só isso. A câmera traseira também não se pode contar muito com ela, não. Porque ela tem só 2 megapixels. E também para fazer imagens assim, tirar fotos, eu não recomendo. Redes sociais, no máximo, e ainda não vai ficar com uma qualidade boa. Então, câmeras dele também, muito fraca. E a bateria? A bateria, aparentemente, é razoável. Eu achei um tempo normal pelo tamanho da tela. Ela é uma bateria, acho que de 4.200 mAh, se eu não me engano. Pelo tamanho dessa tela de 8 polegadas, até que a bateria dura razoavelmente bem. Eu consegui, em tempo de uso, assim, com tela ligada, assistindo a mídia, vídeos, jogando. Consegui 3 horas de tela ligada, tá? Então, sobre a tela é isso. Bom, essas foram as primeiras impressões. O vídeo completo de review vai sair em breve. Por enquanto, isso é o que eu estou achando dele. Ainda vou concluir a análise toda com review, tá? Se você tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa, alguma informação, deixa nos comentários desse vídeo, que o seu comentário vai ajudar eu a agregar a análise final no review completa, tá? Então, deixa alguma pergunta. Se tiver alguma informação que gostaria de saber, algum jogo, se ele roda, um jogo mais fraco, já que ele não roda jogos pesados. E eu vou testar ele. Estou testando ele no Facebook, Twitter, nas mídias sociais, para ver como é que ele se sai. E o YouTube, como eu disse, é aquele problema de assistir vídeos. E, infelizmente, o que decepciona é que não dá para baixar o Netflix. Você usar ele para assistir vídeos, séries do Netflix, você não consegue, tá bom? Bom, essas foram as primeiras impressões desse tablet enviado pela Gearbest, o Honda, modelo V80. Por favor, deixa um like, curte o vídeo aí para ajudar o canal, dá aquela fortalecida. E, como eu digo sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho